Se você já teve dificuldade pra gravar seus vocais no seu home studio, nesse vídeo eu vou esclarecer tudo o que você precisa saber pra gravar em alto nível, tá? Então, bora lá! Fala rapaziada, eu me chamo Javisij, como você já viu na introdução do vídeo, mano, vamos falar um pouco sobre gravação de vocal. Como que você pode captar seu vocal, fazer uma gravação tanto pra música quanto para conteúdo de uma forma profissional no seu home studio, no seu quarto, no ambiente que você estiver trabalhando, tá? E se você já tá curtindo o tema desse vídeo, não esqueça do like, comentar o que você quer pros próximos vídeos, que é muito importante pra eu trazer mais conteúdos como esse, e também se inscrever no canal, beleza? Não esqueça também de passar nos primeiros links na descrição, você encontra meu Instagram, onde a gente pode trocar uma ideia mais direta, esclarecer dúvidas mais rápido. E também tem os links do meu plugin, que é o Zeus Plugin, um plugin de efeitos, reverb, delay, choros, noise, enfim, tudo que você precisar. E também tem o Titã Producer Pack, beleza? Bom rapaziada, o intuito principal desse vídeo aqui é que eu consiga explicar de uma forma mais simples pontos e aspectos que fazem você gravar de uma forma melhor seus vocais. Essa gravação que a gente vai fazer hoje aqui é utilizando o FL Studio, que eu creio que a maior parte dos iniciantes, principalmente no funk, no trap, utilizam. E é a área onde eu domino, eu sou um professor licenciado da Imageline pra tá atuando e ensinando vocês a trabalhar com o FL Studio, tá? Vocês vão ver que é muito simples de fazer isso. Bom, mas muito antes da gravação a gente tem que se preocupar em aspectos técnicos, aspectos que vão interferir diretamente numa gravação de um vocal, tá? E sem eles, cara, não adianta nada você ir lá e só colocar teu vocal. A possibilidade de você com equipamento bom, sem conhecimento, não fazendo nada, transformar esse áudio em um áudio ruim é altíssimo. Então não adianta nada você ter um microfone de 10 mil reais se você não sabe utilizar ele ou muito menos se os periféricos que acompanham ele não forem de qualidade. Então minha primeira dica tá pautada em equipamentos, tá? Sempre busque o melhor com o que você tem em mãos, tá? Se você tem só um BM800, tira o melhor com o BM800. Se você tem um Armour, tira o melhor com o Armour. Se você tiver, sei lá, um Neumann, você tira o melhor com o Neumann. E pra isso você precisa de um componente muito importante que é o cabo, beleza? O cabo faz total diferença. Sempre recomendo o cabo Santo Ângelo, não sou patrocinado por eles, nunca troquei nenhuma ideia a respeito disso com eles. Mas pra mim é o cabo mais confiável do mercado. Eu uso há muitos anos e a maioria dos profissionais que você vai ver do áudio utilizam também. E assim, ruído muito baixo, durabilidade excelente, sabe? Muito bom, muito bom, sem comparação. Então começa pelo cabo, não vai colocar no microfone de 10 mil reais um cabo de 10, beleza? Isso daí reflete diretamente na qualidade do teu áudio. Segundo aspecto é o equipamento chamado interface de áudio, tá? É ela que controla todo esse áudio que tá sendo transferido do seu microfone para o computador. Ou seja, ela faz uma conversão de analógico pra digital. Isso é fundamental pra que seu áudio tenha uma boa qualidade ou tenha uma boa fidelidade. Porque lembre-se que se você tá transmitindo teu áudio aqui em analógico, ele é, mano, completamente destruído, amassado, jogado fora quando ele chega na interface. E recriado de forma digital. Ou seja, essa conversão ela tem que ser muito bem executada pra ter uma excelente qualidade. Por isso que eu sempre falo que é complicado quando você grava direto no computador, não vai ter uma conversão de alta qualidade. Vai ter muito ruído, vai ter muita interferência. A mesma coisa acontece com microfones USB. E por aí vai. Pra você ter uma maior fidelidade, você tem que ter uma interface de áudio. E eu sempre recomendo e tô usando nesse exato momento aqui, equipamentos da Armour. É uma marca brasileira que tem essa tendência, esse apego por trazer equipamentos de custo-benefício pro Brasil. Já fiz vários reviews aqui no canal. A maioria dos meus alunos aqui utilizam equipamentos da Armour. E hoje eu tô utilizando o microfone A87 da Armour. E tô utilizando a interface de entrada deles mais básica, mas que entrega uma qualidade absurda já, que é a Argent One, tá? Então esse é um kit excelente já pra você que tá começando num home studio. E você vai gastar pouquíssimo pra ter um kit desse daqui. Inclusive, são equipamentos que eu gravo tanto música, quanto também gravo conteúdos. A maior parte dos conteúdos que vocês veem aqui são gravados com equipamentos simples desses. Que já hoje em dia, né, a gente tá em 2024, gente. A qualidade que a gente consegue atingir com equipamentos assim já é assustadora. Quando eu comecei, era um pouco mais complicado, tá? Ah, lembrando também que eu vou deixar na descrição pra vocês um link ali de desconto esse mês. Se você estiver vendo nesse mês aqui que eu tô lançando o vídeo, tá rolando uma super promoção de aniversário da Armour, tá? Então você consegue esses equipamentos ainda muito mais barato. Lembrando que também ainda tem mais uns cuponzinhos de desconto que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, tá? Bom, então esse é o primeiro dos aspectos. Entender como que você utiliza teus equipamentos e a escolha dos seus equipamentos. Isso daí é fundamental, tá? Outro ponto importante, acústica. Quanto menos acústica, mais reverberação. E não é que a gente não tenha que ter reverberação no teu ambiente. Um mito muito grande é a galera achar que enchendo de espuma acústica ou enchendo de painel vai ficar bom o som. Não, seu som só vai ficar sem vida, sem brilho, opaco. Ou seja, trazendo uma sensação que não é fiel ao que a gente geralmente escuta em conteúdos ou em músicas, tá? Tem que ter sim um tempo ali de resposta do ambiente pra você se sentir mais natural naquele momento. Mas tem um ponto muito importante com relação a isso. A gente tem que controlar esses picos. Não pode ser também aberto. Então por isso que a gente não grava em banheiro. A gente não grava em salas muito abertas, tá? Tudo isso vai refletir diretamente no teu som. Se você gravar mal essa parte, você vai ter um problema muito sério. Então sempre recomendo você buscar pelo menos uma quina, busque uma quina, tipo uma parede como essa aqui do fundo. E grave geralmente numa região assim, longe da parede pra não ficar tão abafado assim. Mas que tenha esse controle. A mesma coisa tá acontecendo aqui na minha frente. Eu tenho uma parede que ela tá assim e o meu microfone tá pra frente. Cerca de um metro, um metro e pouco. E isso daí já me garante uma qualidade muito boa. Um controle de quantidade de grave, de agudos muito pouco, tá? Passando disso, a gente vai pra outro aspecto muito importante. Aqui eu tô gravando um conteúdo. Mas se eu tivesse gravando uma música, era fundamental que eu pegasse aqui. Eu vou pegar o microfone e vou posicionar pra vocês entenderem melhor. Ó, tá aqui meu microfone, tá? Então a ideia, se você tá gravando uma música, é você fazer alguns parâmetros técnicos muito importantes. Aqui eu não utilizo o pop filter porque eu tô gravando um conteúdo, não tô gravando uma música. Vai gravar música? Utilize o pop filter. Ela segura boa parte dos pops bocais, dessas imposições, dessas explosões que a gente faz com o som e o ar saindo da nossa boca. Então, coloque um pop filter com uma distância segura de um palmo, tá? Então tá aqui, ó, um palmo, pop filter. E aí sim você grava. Então o pop filter tá aqui, ó, e você faz a execução da sua gravação, beleza? Então um palmo, pop filter, e aí sim grava, beleza? Outra orientação indispensável pra você tirar uma excelente qualidade. Ah, outros aspectos técnicos que você também tem que prestar atenção é com relação ao posicionamento dessa cápsula. Se você gravar mais pra cima vai ser um som, se você gravar mais pra baixo vai ser um som, mais do lado, outro tipo de som, e mais perto, outro tipo de som. Então você tem que controlar muito bem isso, e o ideal é você fazer testes com o equipamento que você tem. Com a 87 aqui eu me encaixo muito bem direcionado, minha boca é diretamente na cápsula dele, e dá pra ver a cápsula dele porque é uma cápsula gigantesca banhada a ouro. Então eu consigo ver ela aqui, ó, de frente pra mim, e sai muito tranquilo esse áudio, tá? Bom, outra configuração importante que eu vou estar mostrando agora na tela pra vocês é a quantidade de nível de ganho, que é o Phantom Power que a galera chama, né, que dá energia, que energiza o teu microfone, e também tem que colocar ali, eu sempre recomendo, em torno de 75% de ganho, tá? Não mais, não muito menos que isso, tá? Nessa média ali funciona muito bem, sempre funcionou com qualquer interface pra mim, tá? Dado devidas proporções, eu sei que tem alguns microfones que eles têm um ganho menor, eles têm uma amplificação menor, e aí você vai ter que colocar mais, mas assim, na maioria dos casos, funciona muito bem 75, beleza? Agora que a gente já falou em todos os aspectos técnicos, você já tá careca de saber entender toda essa região, a gente vai pra parte do FL Studio, bora lá? Bom, rapaziada, pra gravar no FL Studio não tem muito segredo, você abre uma sessão nova, coloca o BPM que você quer, no meu caso eu vou deixar 140 aqui, porque eu não vou estar utilizando nenhum instrumental, nem nada do gênero, vou pegar, e geralmente eu faço da seguinte forma, eu utilizo uma track dessa daqui, vinculada a um canal, pra fazer a gravação direto ali nessa track, beleza? Então, até quem me conhece, por exemplo, eu faço geralmente os templates do GW, pra ele fazer as gravações em casa dele, e depois chegar mais fácil pra mim fazer as mixagens e edições no áudio. Então, o que eu faço, geralmente? Eu pego uma track dessa, eu renomeio, como por exemplo, vocal principal, e aí eu coloco as de baixo dentro dessa track, como se fosse um folder, dali eu coloco essas tracks subsequenciais ali. Como é que eu faço isso? Seleciona tudo aqui, clica com o botão direito, e aí você vai, group which above track, beleza? E aí, ó, todas elas já estão vinculadas a esse vocal principal, ou seja, tudo que eu gravar aqui, ou tudo que estiver de conteúdo aqui dentro, vai ser direcionado pra essa saída aqui, vocal principal. E pra fazer isso, a gente vem em track mode, áudio track, escolhe um dos canais, no meu caso aqui eu vou escolher, sei lá, o canal 4, e ele vai tá lá, insert 4. Agora sim, posso renomear novamente, vocal, e ele vai renomear também o canal, tá? Vocal principal, dá pra colocar cor, enfim, tudo que você quiser. E ele já vai direcionar aqui o tipo de entrada que você tem, né? O botão de gravação pra você ativar. Então, ele tá completamente ligado com esse canal aqui, ó, vocal principal. Deixa eu até tirar esse daqui, ó. Esse daqui eu tava utilizando antes, né, pra fazer um teste. Mas aqui, ele tá completamente vinculado com aqui. E agora o que a gente faz, tá? A gente tem que identificar a nossa interface. No meu caso, a Argent One aqui, ela funciona muito bem no Mac, porque ela vem essa opção já nativa, tá? Então, o driver já vem integrado. Eu só plugo, ele já conecta. Se você tiver no Windows, provavelmente você vai ter que atualizar seus drivers do computador, Windows Update, pra ele aparecer aqui, tá? Então, eu conecto o próprio driver dele, tá? Sem neurose, não uso o Asi For All, nem nada. Venho aqui, ó, aonde tem o input. Coloco qualquer um desses dois aqui, ou frontal esquerda ou frontal direito. Por quê? Geralmente, a gente faz gravação de vocal em mono, tá? Então, indiferente se tá escrito esquerda ou direita, ele vai gravar em mono. Mono, ele vai replicar esse sinal e a gente vai escutar centralizado, beleza? Então, vou colocar aqui. Aí, ele vai pedir pra mudar a forma de input do switch pra external input only. Ou seja, depois que gravar esse vocal, ele vai reproduzir somente o que foi captado. Não o que eu processei, o que eu coloquei de plugin, nem nada. Então, vou dar um yes. E aqui, ó, se a gente vir, a gente tem outras opções, tá? Eu sempre recomendo gravar de forma ativa, porque se você não tá processando em analógico, não faz sentido nenhum você printar um processamento aqui, colocar um equalizador, um autotune, alguma coisa, pra depois você ficar de mão atada, não ter como mexer, manipular esse áudio. Então, cara, isso só funciona pra analógico, tá? Ou se você tiver um Apollo Twin, que tem DSP e faz a gravação e emulação direto na placa. Se não, pra mim não faz sentido nenhum, tá? E aí, a gente pega, seleciona esse botãozinho aqui de gravação. O teu beat estaria aqui, por exemplo, no canal 1, na track 1. Eu simplesmente clico nesse botão aqui, ó, de gravação lá em cima. Audio into playlist, audio clip. Se não tiver aparecendo isso daqui pra você, você pode resetar teu FL Studio pra ele voltar a aparecer. Agora, eu não me recordo exatamente onde a gente encontra essa função, mas eu sei que se você resetar ali o workspace, ele já volta, é muito simples. Clicou aqui, vai começar a gravar. E aí, eu vou executar minha gravação, como se ele já tá voando ali. Blá, 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 blá. E vai estar sendo executado. Você percebe que o range dinâmico tá muito bom, sabe? Não tá nem estourado, nem alto demais, nem baixo demais. Vou pausar, apertei espaço, ele fez a captação. Posso jogar ele aqui pra baixo, e ele ainda vai tá saindo nesse canal principal. Ou seja, eu posso mutar e tudo mais. Beleza? Após isso, pra escutar, o que a gente faz? Desmarca ali em cima, dá um play. E aí, eu vou executar minha gravação, como se ele já tá voando ali. Blá, 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 blá. E vai estar sendo executado. Você percebe que o range dinâmico tá muito bom, sabe? Não tá nem estourado, nem alto demais, nem baixo demais. Beleza? Aí sim, eu posso processar meu áudio, tá? E geralmente, quando a gente vai executando esse tipo de gravação aqui, ele vai indo pra baixo, tá? Então, ele vai vindo as novas tracks aqui, ó. Gravando sequenciais dentro do mesmo a ramificação de vocal principal. Beleza? É muito simples, né, rapaziada? Eu acho que deu pra vocês pegarem bem essa referência de como é simples fazer essa gravação de vocal. Ah, eu ame se jim, mas tá dando um retorno no meu áudio. Faz o seguinte, desvincula aqui, ó. Vem no canal e tira a amarração da master, tá? Então, se você tirar a amarração da master, vai parar de executar a duplicação desse sinal e você ficar escutando atrasado, tá? Outro aspecto importante que você tem que prestar atenção, rapaziada, é se essa gravação aqui, ela está sendo executada de uma forma com que você esteja organizado, tá? O que eu mais pego é gravação desorganizada. Depois isso daí te prejudica demais. Como é que tu vai saber qual que é o áudio melhor gravado? Como é que você vai saber como que você executou tal coisa? Então, mano, já vem aqui, ó. Monta aqui, ó. Um canal chamado aqui, ó. Audio Track. Aí você vai colocar 5. Aí você vai colocar aqui, ó, o quê? A de libs. Beleza? Ou backing vocals. Aí tudo que tiver aqui dentro, vamos supor, tem isso e isso vai ser backing vocal. Entendeu? Separa, organiza, processo. Sempre vai ajudar tanto você quanto o produtor que depois vem fazer a pós-produção dessa música. Beleza? Faziada, espero que vocês tenham entendido como fazer uma gravação do zero na FL Studio. As dicas primordiais que eu dei aqui no começo desse vídeo também. Com como que você pode atingir uma melhor qualidade de gravação, prestando atenção em componentes, principalmente dos seus equipamentos, cabos, posicionamento. Acho que isso daí é fundamental, muita gente não sabe. Se eu tiver ajudado você de alguma forma, mano, não esqueça de se inscrever no canal. Tamo com uma meta de 100 mil inscritos. Eu tenho certeza que não vai cair sua mão se você clicar aí no inscrever-se e ajudar dessa força aí pro time. E também não esqueça de passar os primeiros links na descrição. Como eu já falei e volto a reforçar, tem os links aqui desses equipamentos maravilhosos da Armor. Que você pode adquirir por um preço super acessível. Atualmente são os mais acessíveis do Brasil. E é essa a filosofia da Armor, tá? Então, mano, vai lá. Garante teu equipamento. O A87, o Argent One, o Argent Two. Enfim, todos são de extrema qualidade. Quer tirar mais dúvidas sobre eles? Vem os outros vídeos aqui no canal. Também tem vários vídeos falando, fazendo reviews, comparativos. Inclusive com outros equipamentos do mesmo nível de custo-benefício. Então você pode garantir todas essas informações aqui no canal do Jovem City, beleza? É isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Jovem City aí. Falou! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri